Boa noite a todos e a todas. Como representante do Cinti Telebrasil, entidade que engloba as operadoras de telecomunicações e os fornecedores de equipamentos, eu gostaria de cumprimentar alguns clientes aqui presentes. O primeiro, o excelentíssimo ministro das telecomunicações, o excelentíssimo Gilberto Kassab, os nossos clientes do Senado Federal, o senador Jorge Viana, o senador Nazier Martins, os nossos clientes da Câmara, o deputado federal Jorge Tadeu, o deputado federal Vitor Lippe, o deputado federal Daniel Vilela, o deputado Eros Biondini, o deputado Jerônimo Gorgen, os nossos clientes da Anatel, em nome do presidente Dr. Juarez Quadros, o nosso cliente secretário de telecomunicações André Borges, o nosso cliente secretário de políticas de informática, Maximiliano Martim, o nosso cliente da Secretaria de Serviço e Comunicação Eletrônica, Wanda Bona Nogueira, o nosso cliente vice-presidente da Anatel, Igor de Freitas, e o nosso cliente conselheiro, Aníbal Diniz. É interessante nós tratarmos as nossas autoridades como clientes, mas os senhores são nossos clientes, sim, como pessoas físicas e como pessoas jurídicas, porque o legislativo, o executivo, o órgão regulador, são nossos clientes corporativos. A gente prepara a carta de Brasília, nós trabalhamos um discurso, mas o que nós discutimos aqui com esse fórum tão seleto? Nós discutimos a revolução da tecnologia e da informação que faz com que as nossas vidas sejam mais simples. A gente discute aqui o que poderemos fazer para que o pokémon dos nossos filhos sejam mais rápidos. O que nós podemos fazer para que o nosso WhatsApp funcione em qualquer localidade? O que nós podemos fazer para que a internet das nossas empresas ou das nossas casas consigam ser rápidas e fazer downloads dos arquivos de trabalho ou mesmo aqueles filmes que nós queremos assistir? E, diante disso, nós temos um desafio que é discutir essa revolução das telecomunicações e como que nós poderemos tratar essa ferramenta preciosa para a produtividade e o desenvolvimento do Brasil. Então, estamos aqui hoje para discutir as telecomunicações e a participação no setor na busca de soluções para uma das maiores crises já enfrentadas pelo país, que tem atingido os mais diversos segmentos da economia e todos os brasileiros. Temos certeza de que as telecomunicações são vitais para a retomada do crescimento e são a plataforma de sustentação que permitirá um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Essa essencialidade é exatamente o mote do painel Telebrasil deste ano, que já está na edição de número 60. Fato que muito nos enche de orgulho. Discutiremos aqui diversos aspectos da atuação da indústria de telecomunicações no país, os desafios a serem enfrentados e as propostas para vencer os obstáculos. Mas entendemos que todas as soluções e ações giram em torno de uma única constatação. O Brasil precisa dar prioridade às telecomunicações ou à tecnologia da informação e comunicação. Somente dando prioridade a serviços como os de banda larga é que poderemos usar efetivamente o potencial transformador das telecomunicações, capaz de trazer prosperidade econômica, inclusão social e competitividade mundial para o nosso país. Essa importância do acesso à internet em banda larga já é reconhecida por organismos internacionais, como as Nações Unidas, e por países que têm se destacado em suas conquistas econômicas e sociais. Estudo do Banco Mundial mostra que a cada aumento de 10 pontos percentuais de penetração da banda larga, há um incremento de 1,4% do PIB. Este reconhecimento no Brasil é fundamental para darmos continuidade a transformação que vem sendo feita pelo nosso setor. O país tem hoje 340 milhões de clientes e é a quinta maior infraestrutura do mundo. Nós empregamos 500 mil trabalhadores, representamos 6% do PIB nacional e já investimos mais de meio trilhão de reais desde a privatização para a construção do maior programa de inclusão social do país. Só de banda larga, o Brasil tem 224 milhões de acessos e o 4G já ultrapassou a barreira de 50 milhões de conexões. O Brasil tem apresentado um índice de acesso, penetração e preço que nos colocam entre os países mais bem avaliados nos indicadores de telecomunicações pelo Fórum Econômico Mundial. Estudo recente dessa entidade que mediu o acesso e o impacto das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, mostra que o Brasil fez grandes avanços, especialmente em itens como a boa acessibilidade e banda larga fixa barata. Esse levantamento revela também que o Brasil atingiu o mais alto nível de competição em serviços de internet e telefonia móvel. Entretanto, na avaliação do país como um todo, vemos uma realidade diferente do Brasil. No ranking de competitividade, nosso país caiu 33 posições nos últimos quatro anos e agora está na posição 81 entre 138 países. entendemos que essa trajetória pode ser alterada, estimulando o uso das TICs e das telecomunicações como um todo. Há dois anos, neste mesmo painel, a Telebrasil apresentou uma proposta que mostrava ser possível colocar o Brasil entre as 20 economias mais competitivas do mundo em um período de 10 anos. Isto poderia ter ocorrido caso tivessem sido adotadas as medidas e incentivo à utilização das soluções completas com TICs e ao uso amplo das telecomunicações em banda larga para melhorar os serviços públicos como saúde e educação. Continuamos acreditando firmemente que o uso intenso das TICs nos serviços ofertados pelo Estado melhora a competitividade do Brasil, trazendo benefício para as empresas e para os cidadãos. Uma das principais barreiras para a competitividade do Brasil na avaliação do Fórum Econômico Mundial é a alta carga tributária brasileira. Os tributos no Brasil consomem praticamente a metade do que o usuário paga na conta dos serviços de telecomunicações, principalmente do celular e da internet móvel. nenhum produto ou serviço pode ser considerado uma prioridade se os impostos sobre ele representem metade do valor pago pelo usuário. Esse será um dos pontos das nossas discussões neste painel. É imprescindível que se reduza a carga tributária e regulatória sobre o setor e, em consequência, sobre os consumidores. A saída para essa questão gravíssima passa necessariamente por novos modelos que permitam a inclusão dos ainda excluídos, daquela parcela da população que não pode pagar pelos serviços, muito menos arcar com essa gigantesca carga tributária. Por ano, os usuários de telecom recolhem aos cofres públicos cerca de 60 bilhões de reais em tributos. Só para os fundos setoriais de telecomunicações, entre eles, o FUSCHE e o FISTEL, o setor já recolheu 90 bilhões de reais e menos de 7% desse total foi usado na finalidade para a qual foram criados. Para promover a inclusão, é fundamental garantir a aplicação desses recursos no setor de telecomunicações para beneficiar os usuários e reduzir ou mesmo isentar serviços estratégicos de telecomunicações da cobrança destes fundos. Entre eles, os dispositivos para a internet das coisas. Ao longo do dia de hoje, tivemos vários debates em 12 sessões temáticas muito produtivas. Em um desses fóruns, apresentamos um levantamento inédito, feito em conjunto pelas consultorias teleco e tendências, com um quadro atual das IOTs no Brasil, as expectativas de crescimento e os impactos econômicos da internet das coisas. Hoje temos 20 milhões de objetos conectados e a estimativa é que podemos chegar a 200 milhões em 2025. Caso não sejam reduzidas as barreiras impostas a esse segmento, o que geraria mais de 2 milhões de postos de trabalho e uma adição de 120 bilhões de reais ao PIB brasileiro nos próximos 10 anos. O futuro está na internet das coisas e precisamos olhar com carinho para ela agora. Em outra frente, precisamos desburocratizar desburocratizar os processos e legislações, incentivando os investimentos. Um exemplo disso são as legislações para a instalação de antenas e de direito de passagem. O Congresso aprovou, no ano passado, a Lei Geral de Antenas, com diretrizes que devem ser adotadas pelas prefeituras, modernizando suas leis municipais e permitindo o desenvolvimento do nosso país, não só em âmbito nacional, mas em cada uma das nossas cidades. Também na manhã de hoje, apresentamos um ranking das cidades amigas da banda larga, que avaliou as 100 maiores cidades brasileiras, a partir de critérios como restrições às instalações, burocracia, prazo e custo para a implantação de antenas e redes. Nessa sessão, entregamos uma placa de primeira colocada no ranking à minha querida cidade mineira, Uberlândia. Coincidentemente, é a minha cidade natal e é onde se encontra o centro administrativo da Algar Telecom. Espero que os debates no dia de amanhã continuem sendo muito produtivos, como os de hoje. Nosso objetivo com esse painel, assim como já fizemos nas 59 edições anteriores, é pensar e propor soluções para o desenvolvimento do país, especialmente para destravar investimentos e redirecionar recursos para as prioridades reais e essenciais da nação. É com esse espírito que a Tele Brasil apresenta a Carta de Brasília 2016, com uma agenda temática organizada em quatro grandes frentes e que farão parte dos nossos debates de amanhã. O primeiro item da nossa Carta é definir as telecomunicações em banda larga como prioridade nacional. É preciso fomentar investimentos em infraestrutura e incentivar e incentivar a demanda, permitindo uma efetiva inclusão dos consumidores das classes menos favorecidas da população brasileira e garantir a aplicação dos recursos dos fundos setoriais. Nossas empresas precisam ter a necessária liberdade na formulação de modelos de negócio, na gestão e na escolha das tecnologias de redes. Também é necessário orientar demandas e ofertas de soluções completas de TICs que provam a universalização e melhorem a efetividade e a eficiência dos serviços do Estado. Segundo item, eliminar as simetrias estabelecendo regras iguais para serviços similares. Entendemos que é primordial que se adotem medidas para segurar uma competição justa eliminando as assimetrias tributárias e regulatórias entre prestadoras de serviços de telecomunicações e aqueles serviços online que se confundem com os serviços de telecomunicações e na conectividade para a internet das coisas. Outro ponto essencial é a desregulamentação dos serviços de telecomunicações prestados em regime privado para garantir a previsão legal de mínima intervenção do poder público. Terceiro item, estabelecer um novo ciclo para as telecomunicações no Brasil. É necessário ajustar os marcos constitucional, legal, tributário e regulatório das telecomunicações para alinhá-los com as demandas dos usuários e a revolução digital e os desafios enfrentados pelo país, sempre precedidos de análise de impacto regulatório. É preciso adotar medidas que viabilizem a transferência dos recursos anualmente empregados em obrigações e serviços obsoletos para a infraestrutura de banda larga. Entendemos que é necessário antecipar o fim dos contratos de telefonia fixa e aperfeiçoar o processo de renovação de autorgas, além de estabelecer uma política industrial que integre a indústria nacional de telecomunicações nas cadeias globais de produção e consumo. Quarto e último item, reduzir a burocracia e as cargas tributária e regulatória. Devemos aplicar com o mandamento da Constituição da República o princípio da essencialidade na definição das alíquotas de ICMS aplicadas a telecomunicações, principalmente em função dos recentes aumentos. Entendemos que para massificar o acesso em banda larga é necessário reduzir a cobrança de ICMS sobre esses serviços, além de isentar qualquer incidência tributária aos smartphones de baixo custo e aos dispositivos destinados à internet das coisas. Os serviços de OTs, também devem ser exentos da cobrança de tributos, especialmente do Fistel. É necessário ampliar o prazo de vigência do RPNBL e aperfeiçoar a lei de informática. Por fim, defendemos uma revisão nos processos de aplicação de sanções administrativas que tem gerado um volume grande de ações e vultuosos depósitos judiciais, comprometendo os planos de investimento do setor. O detalhamento de nossas propostas fundamentais para a retomada dos investimentos está no documento que entregaremos hoje às autoridades presentes, afirmando a nossa crença no Brasil e no seu futuro. Reforçamos nosso intuito de trabalhar sempre em conjunto com o Congresso Nacional, com o MCTIC, nosso Ministério, com a Anatel, apoiando e discutindo proativamente a evolução das leis e dos regulamentos face à evolução tecnológica e ao novo hábito de consumo dos brasileiros. Reiteramos, por fim, o compromisso histórico do setor de telecomunicações de contribuir para o desenvolvimento do nosso país e de todos os cidadãos brasileiros. é importante que as autoridades de todos os poderes da República também passem a considerar investir e utilizar de maneira efetiva o potencial transformador e gerador de riqueza das telecomunicações do Brasil, reconhecendo-as efetivamente como a verdadeira prioridade nacional e motor da moderna sociedade digital. desejo a todos uma boa noite e que tenhamos um ótimo evento. Obrigado.